Fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de estatua e defensa no canal É, 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 galerinha, mais um vídeo de estatua e defensa Como vocês sabem e vocês viram aí no canal Uma atualização perfeita do Mandara 7 estrela Muitos personagens tomou buff, muitos personagens tomou muita coisa Mas o importante é que voltou alguns personagens aqui no banner especial Tá vendo aqui? Aqui agora eu posso fazer o Mandara 7 estrela Então, e pegar gente? Eu vou estar ensinando pra vocês Esse novo bug daí da atualização, né? Que vocês podem estar conseguindo pegar o Mandara 7 estrela Tá vendo? Legendário Leader Paint Level 1 Aqui tem também o Legendário Leader Heavy Veed E também aqui o, é, o Legendário Leader E-Arling No caso é esses personagens Tem o Goku 7 estrela que voltou, né? O Goku Super Extentivo Tem aqui o Falcon também que voltou aí, né? É, o Falcon Acidente Tem agora também esses personagens aí que voltou aqui, ó O Marine, o Magma Marine Tem também aqui o Love 5, é, Transformação 5 E tem o Ace Que também você pode transformar, ele é muito bom mesmo Aqui tem o Tanjiro que voltou, o Tanjiro, o Meliodas E também aqui o Star King que é o Kirito, né? Vamos passar mais pra cá Ó, o Cooler também voltou O Cooler, Katakuri e também os personagens, aí o Diávolo Então é o seguinte, gente É o Diávolo, no caso Então é o seguinte Que eu quero mostrar pra vocês assim Este book eu vou usar Certamente vocês nunca usaram aí Pra vocês pegarem aí O Nagato Pra vocês pegarem também aqui o Pulse, né? E aí vai sucessivamente Mas antes disso Eu vou passar os códigos Então já vamos deixar o like Compartilhar, se inscrever no canal Falar sobre essa atualização também muito E hoje vai ter muitos vídeos de Alistar da Defensa Porque essa update foi muito fantástica Então já vamos aí colocar os códigos, beleza? O primeiro código que eu vou passar pra vocês É o novo código que saiu, né? 150 Stardust 150 Stardust E 4.500 gemas Esse código vocês precisam de exatamente 10 minutos Então coloca aí TUSUKUYOMI2024 TUSUKUYOMI2024 YOMI2024 TUSUKUYOMI2024 Então colocou esse código Você vai estar aí Recentemente aí Usando esse código aí TUSUKUYOMI2024 Beleza? Colocou o código Já vamos clicar em Start aqui Já vamos clicar aqui em Start Pronto Task Pronto Ok Já cliquei em Start Já colocou o código de novo Vou colocar de novo pra vocês Tá vendo? Aqui precisa de 7 minutos Pra tá funcionando Beleza? Pra colocar o código Ganhou 150 Stardust E 4.500 gemas Coloca o código também TANKEOFOR6BVISIT Esse código também tá funcionando Você vai ganhar 400 Stardust E 9.500 gemas Beleza? Vamos mais um código E coloca o código aí também ANIME ROLUATE1 Esse código aí São os códigos Os três códigos que estão funcionando Se não estiver funcionando Comenta aí nos comentários Beleza? Então atualizados Vocês vão ver novos efeitos Novos ataques Então sem mais enrolações Vamos usar o bug Então o bug Que vocês queiram pegar Qualquer personagem Qualquer personagem mesmo Aí é simples Você precisa ter 450 Stardust 450 Stardust E no caso Está funcionando sim Certamente eu vou mostrar nesse vídeo O vídeo pode ficar um pouco longo Porque vocês vão entender E o porquê desse código Desse método funcionar Você gasta 150 em um mundo No mundo 1 Como eu estou no mundo 1 Eu gasto 150 nesse mundo 1 Stardust Maior giro grátis Aí você vai sucessivamente Vai para o mundo 2 Mundo 1 Mundo 2 Mundo 1 Mundo 2 E aí vai Indo e voltando No caso 3 vezes Você vai Se você não conseguir Na primeira vez Você vai Para o segundo mundo Aí gasta mais 150 Maior giro grátis Aí você vai E volta Para o primeiro mundo Se não conseguir Aí a estratégia Era essa Antigamente era do É Antigamente eu achava Que não funcionava Mas eu pego Todos os 7 estrelas Aí claro Pego o personagem 5 estrelas Mas aí eu transformo ele Em 7 estrelas Aí por quê? Porque vocês Têm noção gente Do personagem Que é difícil Conseguir É porque Essa miragem aqui Ó Ó Ó Ó Galerinha Ó Olha aqui Que método Incrível Que sempre eu consigo pegar Esse aqui é o Falco O Falco eu já tenho Não é o Falco Que eu quero Mas já consegui pegar Um personagem 7 estrelas Né? Né? Já consegui Aí eu vou gastar aqui Vamos lá Marcos Drummond Ó Print 3 green 4 segundos Ok Skip Vamos lá Rapidão Rapidão E esses códigos Que vem da atualização Que eu Gostei demais É Porque vem muitos personagens Para trade Então Vários personagens Para trade Então se vocês querem Que eu traga um sorteio Aí Desses personagens Aí Eu vou trazer Para vocês Sorteio Então coloca a hashtag Eita gastei Mas não precisava Era só voltar Porque muita gente Diz Ah Marcos Eu gastei 2 mil 2 mil Stardust Aí não conseguiu O personagem Que eu queria Mas então Fazendo esse método Indo para o mundo 1 E voltando para o mundo 2 Indo para o mundo 1 De novo Você vai conseguir Beleza? Aqui era para mim Já ter ido Ó Mas vamos lá Vamos voltar aqui Rapidão Porque senão O método não funciona Tem que estar Pronto Vamos voltar aqui Pronto Ok Agora vou diretamente Para o world 2 Que no caso é mundo 2 E aí Vocês vão ver a mágica Vocês viram que eu já consegui Pegar o falco A minha intenção Não era pegar o falco Mas sempre É os personagens de novo Tipo O mandara sete estrela Que veio aí O mandara sete estrela Vem aí O mandara sete estrela É muito bom E claro gente Ó Usando esses códigos Fazendo tudo isso Que vocês querem Isso certamente Vocês vão entender O porquê É tão bom Conseguir Estes Estes personagens de estrela Porque ó Muita gente já está fazendo E veio claro Veio um novo É uma nova raid Que dá para vocês Conseguir fazer O mandara rapidamente Beleza? Então hoje Eu vou estar trazendo Mais um vídeo incrível Para vocês Deixa eu ver aqui Do banner z Porque veio personagens Novos aí Não Isso aqui eu já tenho Veio novos personagens aí Vamos aqui Especial sumo Ok Lá vamos gastar Mais 150 Mais de giro grátis Vamos lá Sempre usa O Ó Tá vendo que está meio bugado Ó Ó Pronto Agora sim Já É porque a internet Não está muito boa Está tendo muita chuva Muita coisas Aqui na cidade Aqui Vamos lá gente Vamos lá Marcos Drummond Ó Ó Word Pronto Multissumo 1 Ok Eita Vai Tá bugado gente Ó Tá vendo que tá bugado Vamos lá Ok 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galerinha Vamos lá Marcos Drummond Vamos lá Pegar esse personagem Logo Obviamente que eu quero Pegar logo Esse personagem Vamos E aqui Eu diria pra vocês Dicas importantes Pra conseguir muito Star Dirt Dicas importantes Pra conseguir muito Star Dirt Sempre Sempre Fazer Tore Dando Prestige No Primeiro Mundo Também Fazendo As missões Diárias Também Conseguindo Fazendo Os eventos E Tem Vários Outros Métodos Tipo Aqui No Star Pes Será que Deu Indead Star Pes Que aí Você não pode Pegar o Eren Nem O Personagem Pronto Deixa eu Clicar aqui Star Pes Não deu Indead Ainda Então é Bom Você correr Porque vai Dar Indead Logo 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 Vai Dar Indead No Caso Não Vai Ter Conseguir Pegar O Eren Nem A Irmin Vamos Correndo Aqui Pro Mundo 1 De Novo E Aí Vocês Vão Ver Agora A Mágica Gente E Olha Só Galerinha Vocês Têm Noção O Código Ainda Deixa eu Ver Se Está Funcionando Já Se O Código Já Está Funcionando Então Coloca Aí Tu 140 Tardante Mais 4.500 Gemas Então Tu Su Cuiã Homem É Vamos Falar Aí Gente Do Esse Personagem Dê Certo Tente Outra Vez Mas É Isso A Dica É Vai Primeiro Mundo É Porque Não Deu Certo Ainda Porque Eu Aconteceu Aquilo Aconteceu Deu Clicar Vamos Lá Clicar Especial Sumo Está Está Muito Bugado Porque Não Era Dois De Giro De Dois Era 150 Mais O Giro Grátis Então Agora É Só 100 De Estardante Então Agora Sem Estardante Mais Giro Grátis Então São Três Giros De Dez Que Vocês Podem Estar Usando E Sempre Como Eu Falei Para Vocês Quando Essa Miragem Ficar Vermelha Você Consega Tá Tá vendo Que Tá Bugado Bugada Então Acho Que É Por Isso Que Não Está Acontecendo Mas A Estratégia É Essa Essa Nova Estratégia Dessa Próximo Update Vamos Lá Vamos Lá Galerinha Olha Só Gente Vai Marcos Drumon Vai Marcos Drumon Rapidão Rapidão Devagarinho Ok Ok Chercher E Sempre Os Mesmo Personagem Que Vem Uru Uru Mestre Pronto Mais Um Agora Vamos Lá Marcos Drumon Tentativas Vamos Vamos Lá Vamos Lá Eu Sempre Uso G Sato Click Para Não Ficar Mexendo No Mouse Sempre Uso G Sato Click É Tipo Um Ele É Tipo Autoclique Já diz O nome Marcos Drumon Meu Deus Que bugado Eu estou Aí Pronto Vamos Lá Esse Giro De 10 Esse Grátis Aí Volto Primeiro Mundo De Novo Mundo 1 Mundo 2 Mundo 1 Mundo 2 E Aí Vai Conseguindo Pegar Os Personagens Que Tanto Quero Hugo Vamos Lá Gente Vamos Lá Marcos Drumon Hoje Eu não Estou Com Sorte Não Gente Vamos Lá Porque Também Está Bugado Eita Vamos Lá Mas É Isso Gente Deixa O like Compartilha Enquanto Isso Eu Vou Aqui Pegar Esse Personagem E Valeu Ver Taut 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri